Você sabia que o Facebook Messenger lhe dura quem está online? Se você não gosta disso, saiba que é possível desativar o recurso. Mas é importante saber que, se quiser o passo a passo a seguir, não haverá mais quem está online. No Facebook Messenger, acesse o seu perfil. Então, é só desativar a chave e confirmar a ação para que as pessoas não saibam mais quando você está online. E aí, curtiu a dica? Para saber mais, fique de olho aqui no TechTudo. E aí